Refúgio Miraniano Custo 3 artefato Enquanto o Refúgio Miraniano estiver no campo de batalha Ela terá todas as habilidades ativadas De todos os cards de terreno em todos os cemitérios Velho Parece ser muito potente E muito poderoso Mas num draft Os recursos são limitados A ideia é que a carta tenha poder individual Que ela grida sozinha E não precise de alguém Pra fazer alguma coisa Ela pode ter as habilidades ativadas De todos os cards de terreno em todos os cemitérios Não me impressionou Essa carta Talvez no construído Fazer um deck com ela é bom No draft eu não sei se você vai conseguir Utilizar isso aí Até porque cards de terreno em cemitério Não combina Normalmente é difícil Se eu colocar um terreno no cemitério Sei lá Eu acho que pra draft Nota zero Eu não acho que ela vai jogar bem assim A menos que você tenha uma sorte do cacete E pegue uma Sei lá Posso estar errado? Depois eu posso até mudar Eu não vou escrever minha opinião em pedra Mas eu não vi uma coisa boa nessa carta Enfim Nota zero Nota zero Tchau Tchau